A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deve ter morrido várias vezes ou ajudado vários jogadores Essa aqui é uma boa alma que fica forte, ficar aqui nessa área aqui ajudando É porque a área aqui é difícil, mas é um bom gato de desfarm Que tá aqui, pô Dei uma volta nela e peguei 200 mil 200 mil souls Já botei a frente que vai tá a área de Ah, tem uma fogueira aqui já Não, estou pegando a minha fogueira agora, não tinha medo de explorar aqui ainda, peguei aquela espada gêmea, vou salvar o vídeo, é a porta da esquerda no caso né, a da direita é o segundo atalho A grande biblioteca, tem que abrir a porta para você poder colocar a sign E ele é aquele tipo de boss que dá para falar, não tem que usar arma rápida A grande biblioteca Deixa eu usar os dedos na frente da porta do boss Mas eu já sumanei dois caras aqui já Ah Porra, o cara usa tipo, duas bolas de ferro em cada mão e uma besta, aquela besta boladona que tinha que andar com os dois? Uhum Já botou aqui a sign? Acabei de jogar no chão E, vou dar outra aqui Envolcou já? Já Tudo bem, mas já Tudo bem, mas já Tudo bem, mas já Quero outro cara Acho que a gente foi invadido Bora Ali, olha ali o cara, vamos arrebentar ele, vamos arrebentar ele com uma boca Ah não, vamos subir para o elevador aqui, ele fica fodido Uh, o elevador não está aqui ainda Cadê o cara? Foda Moleque, ele viu os quatro Ele foi embora na roda Ele foi embora na roda Eu acho mesmo Só teria que pegar o elevador E subir para fora Ele não pode puxar a alavanca Se o único jeito subir lá for o elevador, ele não vai ter como subir Mas se tiver algum outro caminho Ih, ele escarou Caralho, o elevador desceu Foda 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 Não, tem outro caminho Mas ele vai ter que correr no meio da... Caralho, já fome Caralho, dois já invadindo Caralho, dois já invadindo Peguei o cajado de cristal do sábio Caralho no chão Bora, trans Bora Bora, bora Bora, bora Vamos correndo para o boy, hein Caralho Está correndo mesmo? Está sendo batido? Acorda de jeito Vale a pena E a gente está com dois caras atrás da gente, tá ligado? Se ele está, vai ser uma merda Caralho Ele está aqui em cima de mim? Ele está aqui em cima de mim? Ele está aqui em cima de uma Ele está aqui em cima de mim Não tem que ficar em cima de mim? Ele está aqui em cima de uma O que é isso? Oh, dear brother, I'm on my way. Acho que era ele que lá teve portão. Meu irmão. A luta da luta do Lothric, Prince. A luta da luta do Lothric, Prince. Não, é quando eu comecei a segunda parte da luta, mano. Ah, aquele perto do dragão, né? É. Ou seja, já sabe, quando ele cair no ponto, o som vai morrer muito mais fácil agora. Só que ele está rolando mais difícil. Quando ele cair no som, deve estar mais difícil. Nossa, feliz de mim. Se baixar nas costas, você também acerta. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Gostou, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado! Vamos ver no frente Mas pelo local parece Não sei se tu acha também Oh, ele droppa a espada dele Quem? Droppa, droppa Esse de gelo, perder a espada dele Eu acabei de pegar o set dele Lá no... Ali perto Tá É bela estratégia Nós Matar ele assim Ah, ele tava me dando dor de cabeça também Porque ele batia muito mais forte do que eu batia E eu não conseguia tirar o poise dele com a minha arma Então eu tive que apelar Caralho Caralho Pode ir aí, pode ir aí Aqui só vou pegar um item só O cara vai subir Anel de escama drafônico Anel de escama drafônico? O que que você faz? É... Reduz o dano de backstab Tá bom, não tá defendendo Ah, tem mob e boss que... boss não é E NPCs que te dão um backstab Tchau 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 Tchau